Música Meu grande querido amor, eu estou sofrendo Se você quiser voltar, meu bem, eu aceito De tristeza e solidão, eu estou morrendo E somente a sua volta pode dar jeito Eu sei que não é bonito a gente implorar Mas no momento eu não acho outra solução Se é bonito ou feio, não vou ligar Não posso é continuar nessa solidão Não vou bancar o machão e depois chorar Tirar uma de durão, não vai resolver Vou dar um chute na dor que me faz menar Pro lugar da solidão, vou buscar você Música Eu sei que não é bonito a gente implorar Mas no momento eu não acho outra solução Se é bonito ou feio, não vou ligar Não posso é continuar nessa solidão Não vou bancar o machão e depois chorar Tirar uma de durão, não vai resolver Vou dar um chute na dor que me faz menar Pro lugar da solidão, vou buscar você Música 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 Música